Nesse sentido que você possa alcançar com mais facilidade um certo grau de felicidade, de autorealização. Que legal, hein, virgem? Vai ter um sentimento tão intenso, tão forte. Lógico que com palavras que não traumatizem, né? Que aqui não é filme de terror, aqui é previsão. Benção, alma querida, ou alma bendita, signo de virgem, vamos às previsões pra nós. Mas este é o vídeo que eu mais tenho interesse em saber sobre as previsões, porque é o vídeo do meu signo principal, que é o signo de virgem. Que Deus nos abençoe, estou eu aqui, o baralho está aqui na minha mão, o Lenormand. Papai está aqui ao nosso lado, que Papai nos reserve coisas boas, que Papai abra caminhos para as nossas vidas, que Papai console o nosso coração. Muito amor, muito dinheiro, muita prosperidade, muita saúde, tudo o que há de bom que Deus prepare para as nossas vidas. Amém? Esses são os meus votos. Um beijo de feliz 2024 para nós. E vamos às previsões aqui, já vou começar a embaralhar pra você e vamos às previsões. Que Deus te abençoe. Que Papai nos abençoe. Amém? Vamos lá. Glória, glória a Deus, aleluia, santo e poderoso é o nosso Deus, exaltado seja o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Cortando, cortando e vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Signo de virgem. É. É. Tá, tá. Presta atenção no que eu vou te dizer. Parece que você, parece que você enxerga, virgem. Que o destino te leva a um caminho. E é como se você quisesse mudar o seu destino. Quando eu digo destino, é que assim, pense assim. Ah, eu nasci numa família muito ruim, então eu quero mudar esse destino, eu quero construir uma família boa. Né? Eu quero ter uma família boa. Se tem um exemplo pra você, de muitos outros que podem ser. Ok? Mas aqui dá uma certa sensação que você luta contra a correnteza. Que você luta contra um destino que foi colocado, que foi posto pra você. Mas que você então percebe que você consegue ir além desse destino que não te agrada. De usufruir de mais e melhores coisas do que aquelas que vieram de berço pra você. Ou que a vida te trouxe sem que você quisesse, sem que você desejasse, sem que você pedisse. Ok? Eu sinto muito essa energia aqui pra você. Isso em variadas áreas e situações. Depende muito de pessoa pra pessoa, de virginiano. Virginiana pra virginiana, virginiano pra virginiano. Ok? Tem muito mais previsões pra você. Arrebenta de dar likes. Você é o signo do profeta, você tinha que estar em primeiro lugar. Você já esteve em primeiro lugar, mas decaiu pra sexto. Então tem que melhorar aí os likes e outra coisa. Eu vou passar a tua frase pra você deixar aqui nos comentários. E a gente levantar uma energia maravilhosa pro nosso signo, pra nossa vida. Escreva assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Escreva assim, eu realizo grandes coisas. Amém? Eu realizo grandes coisas. Porque Deus te capacita, porque Deus te transforma, porque Deus te dá potencial. Assim como Davi, um baixinho, venceu o gigante Golias, porque Deus o capacitou. Então não importa a sua situação, a sua condição, o tanto que você se acha fraco ou o tanto que você se acha forte. Deus te capacita a ser forte para lidar com a sua vida. Amém? Vamos às previsões, há mais previsões pra você. Então vamos lá. Quero te lembrar uma coisa. Eu vou dividir o ano entre começo, meio e fim. Períodos de quatro meses pra cada parte do ano. Quatro meses, os quatro primeiros meses são referentes ao começo do ano. Os quatro últimos meses são referentes ao final do ano. Os quatro meses do meio são referentes ao meio do ano. De janeiro a abril, começo do ano. De maio a agosto, meio do ano. De setembro pra frente, setembro até dezembro, final do ano. Só pra você se situar no começo aqui. Eu vou falar muito do começo do ano. Nós vamos lá. Aqui traz algumas questões que você vai ter que ter mais atenção se você quiser um novo emprego. Porque aqui está a carta da raposa. A raposa é a carta da falsidade e a carta do engano. Que diz que você tem que tomar cuidado com algumas situações enganosas. Você que queira encontrar novas vagas de emprego. E isso é referente ao começo do ano. Tudo que eu falar aqui vai ser referente ao começo do ano. Mas vamos lá. Diz que você vai receber notícias no começo do ano de família. Alguém da família que vai se sentir uma pessoa muito isolada. Muito reclusa. Vai decidir se distanciar. Ou estará muito isolado. Às vezes um parente que viajou pra muito distante. E ele agora está muito isolado de mim. Ou isolado da família no geral. Traz um pouco essa energia. Mas como não é muito importante. Eu não vou me focar tanto assim nessa situação. Se você tem questão judicial. Traz um brilho em especial. Logo no começo do ano. Carta da estrela. Começo do ano. Primeiros quatro meses. Ainda mais se for referente a heranças. Ou a bens. Ligados a essa causa judicial. Traz uma força ainda mais potencializada para a vitória. Muitos atingirão a vitória aqui. Mas vamos lá. Vejo você uma pessoa mais aberta. Com o espírito de conciliar mais as coisas. Sabe aquela época no começo do ano. Eu prefiro estar em paz do que estar certo. Você vai optar por essa situação. Te sinto como uma pessoa fazendo mais amizades. Fazendo mais contatos. E aqui coisas que tem uma certa fidelidade. Eu não vejo tanto quantidade. Mas eu vejo qualidade. Eu vejo você fazendo novas amizades. Ou novos contatos. Que vão ser fiéis a você. Porque aqui é a carta da aliança. Toma cuidado com uma coisa. Fidelidade não significa que a pessoa vai estar com você. Para todo canto. Para toda hora. Entendeu? Essa fidelidade é uma fidelidade. No sentido de uma boa companhia para conversa. Tem pessoas que a gente pode confiar financeiramente. Tem pessoas que a gente só pode confiar a nível de conversa. Uma pessoa que eu vou contar uma coisinha. Ela não vai espalhar. Então tem essa confiança. Mas às vezes aquela pessoa. Se você der um dinheiro na mão dela. Às vezes ela não pode confiar. Às vezes ela não vai fazer bom uso. Então são situações diferentes. Aqui a confiança que eu falo. Não é confiança de você. Nossa. Passar um cheque de alto valor na mão de fulano. Para fulano guardar para você. Não. É confiança no sentido de pessoas interessantes para você se abrir e conversar mais. Pessoas novas que entram na sua vida. Que você vai sentir mais facilidade de desabafar. E de sentir uma conexão. Mas é uma conexão no sentido de fidelidade. Posso me abrir. Posso falar. Posso contar certas coisas. Que eu não vou me expor. Fulano não vai me expor. Isso é muito positivo para você. Vida amorosa. Vida amorosa você está com tudo. Está com tudo. Chegou chegando. E vai fazer a coisa acontecer. Você está para frente. Vida amorosa. Essa é a carta do navio. O navio é o movimento. É você para frente. É você. Uma pessoa direcionada ao que você quer. Que sabe o que quer atingir o navio. Não há bons ventos para o marinheiro que não sabe aonde quer ir ou aonde quer chegar. Então aqui traz essa energia para você. No sentido de que te sinta uma pessoa muito mais direcionada dentro de assuntos amorosos. Olha que coisa legal para você. É como se você já soubesse o que você quer. Não só sabe o que quer. Mas sabe também o que merece. Porque aqui vem um senso de valorização. Mas eu vou explicar muito mais daqui a pouco para você. Tá bom virgem? Vamos lá. Olha você está com tudo. Está com tudo. Muitas pessoas de virgem vão dar o bote. Dentro da vida amorosa. Você está como uma cobra. Mas não no sentido ruim. A cobra ela tem um sentido bom. Ela sabe atacar. Ela sabe a hora de atacar. Ela sabe a hora de ser agressiva. Ela sabe a hora de espiar. E a hora de dar o bote. Esse é o lado positivo da cobra. Aqui não saiu a carta da cobra. A carta da cobra ainda está para sair. Só estou citando um exemplo para você. Mas aqui eu te sinto uma pessoa para frente. Aqui eu te sinto uma pessoa com atitude. E tem a ver com vida amorosa. Aqui eu te sinto uma pessoa que sabe muito o que quer no começo do ano de 2024 a respeito de vida amorosa. Uma pessoa que está aberta para viver e ser feliz. Essa carta aqui do ramalhete. Uma pessoa que tem disposição. Uma pessoa que tem abertura. Uma pessoa até que tem iniciativa. Porque o ramalhete em certas ocasiões... Nossa, eu falei da cobra. A cobra acabou de sair, hein? Falei da cobra. A carta do topo aqui era a cobra, hein? Que coisa. Mas vamos lá. Só que essa cobra aqui não vem trazer coisa boa para você. Muito cuidado com brigas e desavenças. Carta do chicote. Chicote é a carta das brigas. E se você já tem um mau clima com alguém... Ah, já não me dou bem com o vizinho. Já não me dou bem com o zelador. Já não me dou bem com um parente. Com um ex-amigo. Com alguém. Com meu ex. Minha ex. Enfim. Atenção, hein? Se já tem alguém aí que já... Vocês já não se bicam, como diz o ditado. Já não se batem. Já não... Já não... Um não vai com a cara do outro. Um não... Não suporta estar com o outro. Corta essa pessoa da sua vida. Arranca da sua vida. Porque... A bomba pode estourar. A bomba pode explodir. E você tem que tomar cuidado nesse sentido da pessoa... Se tornar um pouco agressiva. Fisicamente ou verbalmente. Porque a violência... Existe a violência das palavras. E a violência do músculo também. Mas aqui eu sinto... Eu sinto a violência. Mas em grande parte é mais a violência verbal mesmo. Aqui fala assim de você fidelizando contatos. Aqui fala muito de vida social. Sua vida social mudando, melhorando. Você fazendo amizades. Olha a carta da árvore. Amizades que vão enraizar. Amizades que vão durar por longa data. Porque a árvore... Ela dura muito, né? Difícil achar uma árvore que dura pouco. A árvore... Tem árvore que dura mais de mil anos. Entendeu? Então aqui ela representa... A árvore representa... Por isso que a árvore muitas vezes representa a saúde. Porque ela dura muito. Ela é muito resistente. E aqui a árvore representa relações duradouras. Representa relações enraizadas que vão durar por longo tempo. Eu vejo você muito nessa situação. Que bom. Muito positivo aqui pra você. É um novo ano. Uma nova fase. Uma nova etapa na tua vida. E graças a Deus você... Você entra para o novo ano com esperança. Com a crença de que vai conseguir fazer diferente o que não conseguiu. O que vai conseguir melhorar o que não conseguiu. Então aqui é o espírito da novidade. É o espírito de se abrir para o ano. Porque... É muito fácil falar isso, né? Mas nem todos... Tem gente que olha assim para o novo ano e fala... Nossa, mais um ano. Mais uma prova. Mais uma tribulação. E graças a Deus você tem uma perspectiva positiva. Você se direciona de modo construtivo. Isso é muito bom para você se alinhar espiritualmente à positividade. Coisas boas e positivas acontecerem na sua vida. Ok? Vejo que você estará uma pessoa muito reflexiva. Vejo que você vai se preocupar muito com coisas que você precisa aprender. Mas muitas vezes situações adversas ocorrem ou ocorrerão. Que vão dificultar um pouquinho. Carta das nuvens. O seu aprendizado. Esse aprendizado pode ser na escola, na faculdade ou até com coisas do dia a dia. Quero te dar alguns toques a respeito de saúde. Porque saúde é importante. É o seguinte. Cuidado com problemas antigos referentes à sua saúde. Ah, eu tenho uma alergiazinha, mas ela passou. De vez em quando ela ataca. Cuidado. Principalmente coisas que são crônicas, que vem e vão. Uma hora estão mais afloradas. Outra hora não. Alergias. Limitações físicas. Questões biológicas do seu DNA. E coisas assim. Diz que você tem que prestar mais atenção. Com esse vai e vem nesse sentido. Mas, independentemente disso. Eu vejo você passando por mudanças. Se você for fazer alguma cirurgia. Tem um período bom para fazer cirurgias. Tá? Tem gente que vai fazer cirurgia. Aqui sai a carta da foice. A foice muitas vezes fala das operações e das cirurgias. Então, tem essa energia. Se você for fazer alguma cirurgia. É um momento muito bom. Diz que você estará em boas mãos. Eu vejo uma pessoa muito interessante aí dentro da tua vida. Que trará resultados positivos para a sua saúde. Essa pessoa pode ser uma enfermeira. Pode ser um médico. Pode ser um cuidador. Se você já é uma pessoa mais de idade. Pode ser uma pessoa da família preocupada. Mas, na grande maioria, se você for fazer alguma cirurgia. A representação ali é da pessoa que vai fazer a cirurgia. No sentido de que vai fazer bem feito. E que a coisa vai caminhar a seu contento. A seu agrado. Ok? Traz essa energia para você. Agora, o que mais tenho a dizer para você? De saúde. Você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com o final do ano. Final do ano, principalmente com coisas que você pode pegar dos outros. Conjuntivite. Um resfriado. Cuidado se ainda houver alguma questão aí. De pegar de contaminação. De pegar de outras pessoas. Porque aqui pede um pouco mais de prevenção. Deixe toda a sua saúde em ordem. Tudo regrado como tem que estar. Mas, o ponto de alerta principal. É no começo do ano, no sentido de alguma irritaçãozinha. Mas, algo que já é próprio do seu organismo. Que vem, vai, vem, vai. Mas, que você vai conseguir lidar. Só que tem esse desconforto inicial. Mas, você vai conseguir lidar. E dar uma dorzinha de conjuntivite. Conjuntivite de rinite. Mas, aí você toma um remédiozinho. Ou faz alguma coisinha ali. Limpa algum lugar que está com poeira ali. E está atiçando a sua alergia. E aquilo passa. Então, são coisas remediáveis. São coisas ajustáveis. Que eu sinto aqui para a sua saúde. Agora, o final do ano é alerta geral. Cuidado com coisas que você pega dos outros. Desde doenças sexuais. Até coisas como conjuntivite. Gripe, resfriado e coisas assim. Então, pede atenção com isso. Mas, fora isso. É o que eu te disse. Só quero te lembrar. Tem a consulta gratuita. Se não pegou, pega. Porque a gente já está até praticamente começando um outro ano. E tem gente que não pegou. Muito fácil. Clica aí para abrir a descrição. O primeiro link que aparecer. Não precisa nem ler. Só clica aí no primeiro link que aparecer. Vai abrir uma página. Na página tem todas as explicações. Caso você tenha alguma dúvida de como a consulta funciona. Tem até os prints. Os depoimentos. Os depoimentos em vídeo. De pessoas que já se consultaram. E tem um botão para você clicar e dar início ao passo a passo para se consultar. Como a gente funciona 24 horas. O que que se passa? Você for lá agora. Muito provavelmente vai ter alguém para te atender. Porque é todo um pessoal disponível. Que se reveza. 24 horas ali para dar conta de atender todo mundo. Ok? Vida financeira. Virgem. O que te espera? Eu quero saber muito sobre a minha vida financeira. Que Deus multiplique os pães da nossa vida. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Força. Poder. Autonomia. Se houver a necessidade de você receber a ajuda de alguém. De você receber o apoio de alguém. Diz que você receberá. Diz que você tem que insistir um pouquinho. Mas você receberá. Porque aqui sai a carta do urso. O urso muitas vezes pode falar até de alguém importante. Às vezes. Ai, quero ir ao banco. Para ter uma boa liberação no cartão de crédito. Ou alguma coisa assim. Algo que você tenha que contar com uma pessoa importante. Uma pessoa importante. Seja de um cargo importante. De um nível financeiro. Social. De status importante. O que quer que seja. Deus que traz essa energia para você. A sua favorita. A seu benefício. Vejo você como uma pessoa que tem mais capacidade de perceber problemas. Vejo que você vai perceber coisas que são negativas na tua vida financeira. E vai começar a mudar. Há aqui um espírito seu de mudar o que já não dá mais certo. Parece que você enfrenta os problemas. Enfrenta de cara. Inclusive eu vejo você descobrindo prejuízos. Coisas que roubam o seu dinheiro. Sem que você perceba tanto. Porque aqui sai a carta da raposa. E a raposa simboliza muito isso. Eu bati o olho. A minha intuição falou mais. Coisas que roubam o seu dinheiro. Por exemplo. Ah, eu tenho. Eu me lembro de uma pessoa da minha família. Que ela fez um cadastro. Para ajudar uma instituição. E esse cadastro toda vez descontava automaticamente o valor dela. E ela não gostava. Porque descontava automaticamente. Às vezes tinha um mês que ela não podia doar. E não queria doar por algum motivo. E descontava tudo em automático. Aquilo era um prejuízo para ela. Era uma armadilha para ela ali. Relacionada à vida financeira. E ela resolveu. Você tem um exemplo de muitos outros. Mas aqui fala que você descobre armadilhas. Às vezes coisas que gastam muito dinheiro. Aqui fala muito de você descobrindo armadilhas. Três situações que geram prejuízo financeiro. Para você converter e melhorar essa situação. A seu favor e a seu benefício. Traz essa energia aqui para você. Isso é muito positivo. Vamos lá. Vejo você muito forte. Muito atuante. Dentro da vida financeira. Principalmente no meio do ano. Diz que no meio do ano. Você vai buscar o seu tesouro. O que é buscar o seu tesouro? Por algum motivo. Uns vão querer herança. Tem gente aqui que vai querer herança. Vai querer correr atrás de herança. Ou de algum dinheiro bom. Que pertence a você. Algum bem. Que pertence a você. Alguma coisa de valor para você. E que você vai querer correr atrás. Porque você enxerga que aquilo é um ganho financeiro para você. Ah, eu tenho um carro. E aquilo é uma coisa preciosa para mim. Eu quero vender ele. Porque ele representa um ganho. Então eu corro atrás de vender ele. Mas eu vejo você no meio do ano. Se ocupando muito com vida financeira. Conseguindo ter sucesso. E tendo um direcionamento para metas altas. Tem muita gente de virgem que vai ganhar uma bolada. Ou que vai fazer coisas de alto valor no meio do ano. Ah, eu vou vender a minha casa. Vender uma casa é uma coisa de alto valor. Porque uma casa custa caro, né? Enfim, geralmente custa caro. Então eu vejo muitas pessoas. Não todas. Mas muitas pessoas de virgem. No meio do ano. No meio do ano. Lidando com grandes valores financeiros. Esse grande. Ele tem a ver também com a sua vida. Se você pega um milionário. Uma casa de 800 mil reais para um milionário. Não é nada. Porque um milionário tem apartamento de 2, 3 milhões. 5, 10 milhões. Então uma casa de 800 mil. Mas para um outro tipo de pessoa. Às vezes uma casa de 800 mil reais. É uma casa fantástica com um alto valor. Então quando eu falo de altos valores. Esses altos valores. Eles sempre dependem da sua situação. Porque tudo aqui gira em torno do seu olhar. Jesus. Que isso. Eu vejo o caminho da riqueza para você. Muitas pessoas vão mudar de vida financeira neste ano. Até o final do ano. Muitos vão ter liberação de herança. Vão ter liberação de algum valor. Ai. Aquela casa que eu nunca vendo. Misericórdia. Ninguém compra por conta do preço. O preço é caro. Mas eu não vou vender abaixo do preço. Porque eu quero o tanto que ela vale realmente. Muitos vão conseguir vender algum bem. Alguma coisa de valor realmente. Mais para o final do ano. Tá. Mas eu vejo uma mudança de vida financeira. Aqui para você. E essa mudança é considerável até o final do ano. Até o final do ano. Ok. Então presta atenção. Porque essa porta é muito aberta. Não é aberta. É arreganhada. Eu vejo que assuntos financeiros estarão em alta para você no ano de 2024. E eu vejo que você vai ter um foco muito grande. Você tem foco desde o começo do ano. Mas do meio do ano para frente. Parece que esse foco multiplica. Você vai estar com uma cabeça muito centrada em dinheiro. Mas vamos lá. Se você tem interesse em novos empregos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Lembra que eu mostrei a carta da raposa também. Aqui sai para novos empregos. Falando de você percebendo informações incorretas. Situações que não são muito boas. Aqui traz uma certa situação de você ter que recorrer a localidades mais distantes. A localidades mais distantes de onde você mora. De onde você está. Para poder encontrar mais oportunidades profissionais. Em todo o caso. De todo modo. Meio do ano está muito favorável para você. A nível de novo emprego. No começo do ano parece que é o período que você separa o joio do trigo. É o período que você percebe os golpes. As armadilhas. As informações falsas. Ah, fala que vai ganhar tal salário. Aí vai lá ver. Não é tudo aquilo. Ou fala que vai ser fácil. Aí é um cargo que é por comissão. Você pode ganhar bem. A pessoa fala horrores. Aí você vai lá ver. Não é tão fácil assim. Bater aquelas metas para atingir aquela comissão. Enfim, N são as possibilidades. Mas aqui tem muita essa energia. De você descobrindo. Os golpes. As mentiras. As notícias falsas. E cada vez mais se direcionando. A caminhos positivos e assertivos. A tal ponto que é muito difícil ter uma pessoa de virgem. Que até o final do meio do ano. Ou seja, até o final de agosto. Não vai conseguir atingir alguma coisa muito interessante. A nível de profissão. De novos cargos. De contratação. E coisas assim. Tanto no meio do ano. Quanto no final do ano. Tem uma energia muito boa para você. Inclusive no final do ano. Tem uma energia muito rentável. Tem alguma oportunidade que você vai receber até o final do ano. Que vai ser muito rentável. Vai ter um salário atraente. Vai ter um ganho envolvente. Chamativo para você. E coisas assim. Eu vejo caminho de prosperidade para você. Em trabalho e dinheiro. Lógico que aqui fala de você descobrindo coisas que não são muito boas. E tudo mais. Principalmente no começo do ano. No começo do ano. Não é um começo de modificações e mudanças financeiras. Mas que você vai direcionar a tua vida financeira. Para um caminho de muito mais prosperidade. Muito mais vitórias dentro do ambiente profissional. Novo emprego. E financeiro. Profissional que eu falei no sentido de novo emprego. Porque agora eu vou falar de trabalho para quem já trabalha. Se você já trabalha. O que tem aqui para você? Realização. Bater meta. Atingir resultados gloriosos. Porque aqui só diz que você só tem que ter planejamento. Porque a vida vai cobrar um pouquinho de planejamento e disciplina. Como assim? Ah, eu tenho clientes fantásticos. Só me basta me dedicar a agendar certinho as coisas com esses clientes. A entrar em contato de modo organizado, disciplinado. Ah, eu tenho que entrar em contato. Então eu vou entrar em contato. Não vou deixar para depois. Não vou enrolar. Não vou esquecer e tudo mais. Então é aproveitar as oportunidades que tem. Carta do Sol. Carta de potência, de realização, de força, de positividade, de concretização. É que traz uma energia de você brilhando. Porque o Sol brilha. O Sol se destaca. Existe um céu imenso. Mas o Sol chama atenção no meio de todo um céu imenso. Então o Sol não deixa de representar o destaque. O brilho profissional que você pode ter. Esse brilho pode ser aos olhos dos chefes. Pode ser aos olhos dos funcionários. Ou seja, pode ser que o chefe enxergue o seu brilho. Pode ser que os funcionários enxerguem o seu brilho. Pode ser que o cliente enxergue o seu brilho. Pode ser que alguém mais enxergue o seu brilho. Mas você ter um brilho a ser visto, enxergado, valorizado. Também pela sua competência. Porque aqui é a sua competência. O Sol representa a verdade. Então você brilha pela verdade. Não pela mentira. Você brilha por aquilo que você verdadeiramente é. Aquilo que você transparece de verdadeiro, sincero e positivo. Então aqui é um destaque merecido que você recebe. Entendeu? Traz essa energia pra você. Vejo você uma pessoa empolgada. Desde o começo do ano empolgada com novas coisas que você deseja fazer dentro da vida profissional. Carta aqui pra você do ramalhete. A empolgação. A alegria. A felicidade de querer vivenciar novas coisas. De querer se direcionar a coisas positivas e mais atraentes para você. Traz muito forte essa energia. Vejo você com o pique todo. O pique todo. Você vai ter que tomar cuidado pra não perder o foco. E pra não fazer coisas que são muito improdutivas, contraprodutivas. Quando eu digo perder o foco, aqui na grande maioria dos casos não tem a ver com perder o foco no sentido de não trabalhar. Mas de trabalhar em coisas que não tem resultado. É perder o foco nesse sentido. Perder o foco com respeito àquilo que tem resultado. Muito cuidado no meio do ano. Aquela coisa, eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo o resultado, não vejo metade do resultado que eu esperava. Porque no meio do ano você tem a tendência a se focar nos objetivos errados. Ou a colocar em prática as coisas do modo errado. E com isso demorar muito mais pra atingir o que você poderia atingir se você tivesse mais foco e eficiência. Existe um conto, uma historinha que a gente conta, que explica muito bem. Diz que tinham dois lenhadores, né? E um foi rapidamente, pegou o machado e rapidamente foi lenhar, foi bater ali na árvore pra poder tirar a lenha. E o outro demorou bastante pra amolar e afiar cada vez mais o machado. A pessoa que foi mais rápida, direto à árvore pra poder dar a machadada lá e pegar a lenha, pegar a madeira, ela demorou muito mais do que a pessoa que demorou um pouco, mas ela amolou bem ali o machado, ela afiou bem o machado pra depois ir lá e fazer a situação, realizar a situação com mais eficiência. Então aqui o que se pede, o cuidado e a cautela que se pede em termos de trabalho, essa questão, não tenha pressa. Às vezes mais vale você gastar tempo amolando e afiando o machado pra depois, em poucos golpes você conseguir derrubar a árvore, do que você ir com muita pressa com o machado cego, né? O que é machado cego? Sem estar afiado, sem estar amolado e fica lá batendo, batendo, cansando, 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 sem resultado. Você tem tendência um pouco a ter excesso de velocidade com respeito ao que você quer fazer, mas isso é no meio do ano, tá? Mas isso é uma coisa assim que vai chamar a sua atenção, mas que não é tanto, tanto, tanto assim não, tá? No meio do ano, tem uma energia muito boa de realizar sonhos. Aqui está a carta do coração. O coração pra mim sempre fala de realizar sonhos. Coisas que alegram o teu coração, te tornam uma pessoa realizada. Diz que você vai encontrar um objetivo muito bom dentro da vida profissional, no meio do ano, que você vai perseguir por esse objetivo e para atingir esse objetivo, você tem total capacidade de atingir esse objetivo, tá? É só a questão de você não ir muito rápido, com muita sede ao pote, afiar e amolar mais o seu machado pra que ele seja mais eficaz em poucos cortes, com pouco esforço. É que traz essa energia. Mas é um ano muito bom pra ter vitórias e pra realizar sonhos dentro da vida profissional aí pra você. Agora tenho que ir à vida amorosa. Nossa, vida financeira, adorei previsões pra nós na vida financeira. Adorei as previsões profissionais pra nós também. Agora vamos ver o amor. Dizem que quem tem sorte no dinheiro tem azar no amor. Quem tem sorte no amor tem azar no dinheiro. Dizem, vamos ver se aqui vai ter isso ou não vai ter isso. Tomara que não, né? Tomara que seja sorte em tudo. Eu quero e desejo pra nós sorte em tudo. Mas vamos lá. Ó, graças a Deus, glória a Deus. Nossa, fiquei muito contente de ver uma coisa aqui, ó. Carta dos lírios. Carta dos lírios é a carta da paz, é a carta da maturidade, é a carta da consciência, é a carta do relaxamento, relaxamento não no sentido de desleixado, mas no sentido de descansado. Significa o quê? Vejo você uma pessoa mais em paz, mais em paz, uma pessoa mais serena, uma pessoa assim que consegue logo no começo do ano aceitar as coisas como elas são. E com isso, estar mais em paz. É como se você estivesse em paz com aquilo que você fez, o que dá pra fazer, dá, o que não deu, não deu. Estou em paz com as questões. Aqui traz muito essa energia da paz, da maturidade, da serenidade, da seriedade pra você lidar com as adversidades. Apesar que aqui não fala tanto, tanto, tanto de adversidades, mas independente de ter ou não ter adversidades, você terá um interior sólido e estável para lidar com as questões, sejam elas quais forem dentro da vida amorosa. Isso é muito bom, muito positivo, pelo menos no começo do ano. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Não só no começo do ano, só no finalzinho do ano que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. No finalzinho do ano tem um pouco mais de ansiedade. Ansiedade com respeito ao amor, talvez por querer resolver coisas que não resolveu em outras fases do ano, ou por querer acelerar alguma situação no final do ano que não se desenvolveu no decorrer do ano. Mas no geral a situação está bem, bem, bem positiva pra você, principalmente começo e meio do ano. No final do ano é que vai ter alguma coisinha ali que vai te gerar um pouco de ansiedade a nível de amor, mas mesmo assim não vejo como se fosse algo do outro mundo, algo abismal, algo até compreensível. Tem toda essa energia aqui pra você, mas vamos lá que eu tenho mais coisas a te dizer. Então, então virgem, pois é, diz que você tem muito foco. Ah, eu lembrei agora que eu falei umas coisas de amor pra você já, no comecinho. Mostrei de você, mostrei, falei de você como uma pessoa com muito foco. Uma das coisas boas aqui é que você sabe para onde você quer ir e onde você quer chegar, entendeu? Dentro da vida amorosa você tem em mente o que você quer atingir no amor. Aqui está a carta do navio, no sentido de que você direciona o seu navio para uma meta, para coisas que você queira atingir. Não só direciona, como atingirá já no começo do ano, tá? Vou garantir pra você que será no primeiro bimestre. Muitos aqui vão atingir no segundo bimestre, mas tem essa energia aqui. É de você com foco. Diz que você logo no começo do ano tem metas que você já ambiciona no amor e você já consegue bater no começo do ano, ou seja, até mais tardar até abril. Abril? Mais tardar até abril. E você atinge a meta de encontrar um amor interessante, a meta de me relacionar melhor com a pessoa amada, a meta de dedicar mais tempo ao amor, seja lá qual for a meta. Porque aqui fala de bater meta, seja lá qual for a meta. Não digo que você vai bater todas as metas, mas aqui fala de você batendo meta. Outra coisa, eu vejo que você consegue provocar na pessoa amada uma atitude generosa. Aqui diz que você consegue incitar qualidades e coisas positivas na pessoa. Você já percebeu que tem pessoas que elas despertam o pior dos outros e tem pessoas que despertam o melhor dos outros, né? Quantas vezes já chegou alguém pra você que toda vez que aquela pessoa se aproxima parece que você fica irritado, fica magoado, ou alguma coisa assim, porque aquela pessoa desperta o pior em você. E vice-versa, pessoas que acamam a gente, pessoas que trazem mais tranquilidade e mais paz pra nossa vida e coisas assim. A que tem uma energia pra você de uma situação, uma vida amorosa, de pessoa logo no começo do ano que traz coisas boas pra você. Que desperta o melhor que há em você. Entendeu? Então, abra-se para o amor. Se você se relaciona, abra-se para o amor com essa pessoa, porque ainda tem muito o que acontecer. E siga os seus objetivos, porque você tem muita vitória dentro dos seus objetivos. Se você não se relaciona, a energia que se apresenta pra você é uma energia de você ter capacidade de encontrar alguém que desperte o melhor em você. Nesse sentido, que você possa alcançar com mais facilidade um certo grau de felicidade, de autorealização. Que legal, hein, Virgem? E de modo geral, você observa que terá mais facilidade, entendeu? Pra viver a vida amorosa. Nossa, eu tô vendo coisas tão lindas pra você. Começo do ano, meio do ano. Meio do ano você tem que tomar cuidado só pra não desenvolver um certo ciúme, viu? É, meio do ano, traz uma energia de você com um pouquinho de ciúme. Mas, enfim, traz essa energia aqui. Ó, eu tenho uma energia pra você, principalmente começo do ano, meio do ano, pra amor. Fantástica que é a energia. Diz que vai ter uma pessoa muito apaixonada. Nossa, 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 nossa. Uma pessoa muito apaixonada por você. Que vai, no começo do ano já, se você já se relaciona, diz que essa pessoa vai ter um sentimento tão intenso, tão forte, da sua parte quanto da parte da outra pessoa, que vai gerar uma sintonia muito boa e bonita entre vocês. Essa carta do coração aqui, ela também está simbolizando coisas de amor pra você. Uma pessoa que vai te amar muito, que vai gostar muito de você, que vai demonstrar muitas coisas. Talvez não demonstre tanto, tanto, tanto. Vai demonstrar. Mas, assim, pode ter certeza que se essa pessoa demonstrar 20, o amor dela é 60. Se ela demonstrar 10, o amor dela é 40. Entendeu? Se ela demonstrar 50, o amor dela é 200. pode ter certeza que aí, no mínimo, é quatro vezes mais do que ela demonstra, é quatro vezes mais do que ela fala. Não exagero, porque aqui eu estou vendo essa situação acontecer. Muito raro de eu falar isso. Você que me acompanha, eu sou o tipo de pessoa que, se tem que falar algo ruim, eu falo. Lógico que com palavras que não traumatizem, né? Porque aqui não é filme de terror, aqui é previsão. Mas aqui traz essa energia e a carta, olha, a carta do coração. Tem um outro signo, se não me falha a memória, eu acho que é Libra, que também fala de um amor que vai vir, que vai arrebatar, que vai sequestrar o seu coração de tão forte, de tão intenso. E o seu é assim também. Haverá uma coisa intensa, você vai sentir uma conexão intensa, a pessoa vai sentir uma conexão intensa com você. Se você não se relaciona, com a absoluta certeza, logo no começo do ano, é tempo de você se abrir para o amor e conhecer pessoas, mas se você já tem alguém, logo no começo do ano, coisas vão acontecer que o amor vai se intensificar, as questões amorosas vão aflorar e você vai perceber ali que haverá uma movimentação forte. Mesmo se você, ah, Jato, mas eu sou casada há 50 anos, Jato, como é que vai ter esse amor todo? Isso é amor de jovem? Isso é amor de começo de relacionamento? Isso é amor de começo de relacionamento? Creia, filho de Deus, creia, acredite em Deus, acredite no que Deus preparou para você, porque aqui traz uma energia. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que, às vezes, estão por um longo tempo com alguém, mas só, de repente, em um certo momento, em uma certa fase, que dão conta do tanto que aquela pessoa é importante na vida dela ou na sua vida e coisas assim, e eu vejo que isso vai acontecer. logo no começo do ano. Tem gente que vai ganhar presente, presente da pessoa amada, não vou dizer que vai ser nosso presente mais caro da sua vida, mas que será dado de bom coração, de boa intenção. Só diz para você fazer a sua parte também, não seja uma pessoa grosseira, não que você será, só estou falando, seja grosseira, seja uma pessoa hospitaleira, até porque eu vejo você muito hospitaleira, uma pessoa muito hospitaleira, seja você homem ou mulher. Eu falo muito no feminino porque eu falo você pessoa, então você pessoa estará muito hospitaleira, não tem como eu falar você pessoa estará muito hospitaleiro, porque pessoa é feminina, então hospitaleira tem que ser no feminino, hospitaleira, entendeu? Mas enfim, independente de você ser homem ou mulher, do que quer que você seja, ok? Há a carta do coração, uma das cartas que mais falam de amor, e aqui fala de amor intenso para você. Presta só atenção, diz que tem, quando se trata de relacionamento sério, principalmente você que não tem alguém, não queira cobrar com muita força relacionamento sério, sinta com intensidade a vida amorosa quando você conhecer essa pessoa, quando você cruzar com essa pessoa que vai ser um amor, uma paixão arrebatadora, vai ser uma coisa forte, realmente intensa que vai te surpreender. Se você já se relaciona, saiba ali, aqui fala de transições que você vai passar dentro do relacionamento, mas são transições positivas que vão mexer com as bases, mas mexer com as bases no sentido de que a coisa vai mudar, vai ser fora do comum. aqui já fala, viu? Muitas pessoas do signo de virgem vão se surpreender porque você vem, você que já se relaciona, você vem de um padrão que vai ser quebrado, graças a Deus, aleluia. Aqui sai a carta do caixão, o caixão, ele fala de uma morte, caixão é para quê? Caixão é para morto, né? Então o caixão representa a morte, mas é a morte de uma fase, no sentido de que vai ser uma morte radical mesmo, no sentido de que o relacionamento como ele vinha até então ele vai sofrer uma grande mudança, tá? Essa grande mudança pode ser que vocês vão viver uma nova etapa de uma grande mudança, ou em alguns casos é minoria, mas em alguns casos você poderá se separar de uma pessoa para encontrar uma outra que será muito melhor. Mas a grande maioria aqui é você com essa pessoa promovendo mudanças dentro da relação e a relação te surpreenderá pelo nível de intensidade de movimento emocional, de bem-querer e de situações desse tipo. Então tenha uma energia de muita vitória para acontecer dentro da vida amorosa, tenha uma energia de muita glória, fico feliz por você, coisas que você vai conseguir mais ao final do ano solidificar, mais da metade do ano para frente solidificar. Não estranhe-se no começo do ano, apesar de você viver coisas arrebatadoras, coisas fortes e intensas, não estranhe-se às vezes não oficializar nada ou ficar uma situação que às vezes você se pergunta o que a gente é. A gente é um casal, a gente é namorado, a gente é só ficante. Você terá um pouquinho essa dificuldade no começo do ano de definir. Você que não tem alguém vai conhecer alguém se você abrir porque tem essa energia maravilhosa. Você vai ter um pouquinho de dificuldade de definir o que é, o que foi, o que somos, o que seremos, como estamos. porque o sentimento virá, o desejo, a intensidade, o calor humano, tudo isso virá para você. Agora, essa questão de ficar taxando, ah, é casal, ah, é namorado, ah, é isso, é aquilo, isso, você vai sentir um pouco de confusão no começo, mas o amor está tão declarado, tão forte, tão intenso, que assim, é só questão de que nome você dá, mas a situação é essa, a situação é positivíssima, é só o nome que você dá a ela que você, muitas vezes, vai ter um pouquinho de dificuldade de encontrar por conta de não ter uma coisa tão taxativa assim, um nome para dar, né, se é namoro, se é paquera, ficante, ou se é só um casinho, mas que haverá essa energia arrebatadora de sentimentos e de emoções, com certeza haverá. Até agora, de todas as previsões que eu fiz, eu estou na metade, porque você é o sexto, ou seja, eu já estou na metade dos signos e todos os signos que eu fiz até agora é só previsão para o amor e a melhor, não só previsão para o amor, mas também amor, dinheiro e trabalho, viu, são as melhores até agora. Não é porque é meu signo, porque se você assiste meus vídeos, você sabe que eu só elogio quando realmente eu vejo a situação favorável até o ponto de se elogiar, tá, então traz essa energia para você. É o seguinte, é tanta bênção, é tanta glória, é tanto benefício que é difícil de te falar alguma outra coisa, tá, parece que eu estou vendo uma novela, uma novela de romance, um filme de romance, porque eu estou vendo, nossa, você vai se surpreender tanto neste ano com coisas tão felizes e maravilhosas que você vai realizar no amor, que você, eu falando aqui, até eu, estou me surpreendendo, até eu estou falando, nossa, vou vender essa novela no trabalho, no dinheiro, no amor, e coisas assim, mas realmente, é uma vida de cinema. Se eu colocar aí no título do vídeo em algum lugar, você terá uma vida de cinema. Saiba que eu estou falando isso de acordo com tudo isso que eu estou explicando aqui agora para você, tá, que realmente parece um conto de fadas, parece uma coisa assim, era uma vez e viveram felizes para sempre, porque realmente tem essa energia de coisas que vêm com muita alegria, com muita felicidade, com muita realização. muitas pessoas neste ano vão encontrar o amor verdadeiro, o grande amor da sua vida. O que é o grande amor da sua vida? É um amor que vem para marcar forte de modo positivo a sua vida. E se você já tem alguém, é o que eu disse, alguns vão se separar de uma pessoa para já encontrar outra muito melhor. Mas a maioria aqui dentro dessa vida amorosa você vai reciclar esse amor e você vai perceber coisas que antes não percebia. Ok? No sentido de que você também vai viver uma vida muito interessante independente de como tenha sido anteriormente a sua vida, porque há aqui uma renovação, uma mudança com muita força, com muito impacto na tua vida. Realmente haverá uma mudança radical na tua vida, uma mudança transformadora, vai estourar, vai bombar de bom aí para você porque você tem capacidade e tem... é o ano das bênçãos. Eu quase... eu não me lembro tanto de coisas que eu falei muito desagradáveis para você. É uma energia muito forte para o positivo. Chegou a hora de você ser feliz, chegou a hora de você atingir muitas realizações no trabalho, no dinheiro, no amor. É aqui falando mais sobre amor porque já falei de trabalho, já falei do dinheiro, mas só para complementar a situação como um todo, falando mais de amor aqui para você, será um ano que você vai ver que a pessoa amada se entrega a você. Se entrega de corpo e alma, vai ter força e intensidade para viver as coisas amorosas. Vamos lá. Você tem interesse em amor do passado de ato. Esse amor do passado ainda tem interesse, ainda tem algum futuro, ainda tem alguma coisa para acontecer, para enrolar? Tem sim senhor, tem sim senhora. Embora no começo do ano, a coisa dependa muito de como você se comunica. Ok? Aqui está a carta dos pássaros. Carta dos pássaros pede comunicação, mas se você olhar aqui para a carta, caso você consiga enxergar, são dois pássaros. É uma carta que representa a união, é uma carta que representa experiências a dois, é uma carta que em si já fala de comunicação, já fala de experiências a dois, aqui dentro do contexto, fala de situações que você pode promover experiências a dois entre você e essa pessoa e esse ex. Se você presta atenção, filho de Deus, se você tem interesse em ex. Ah, Jato, eu não tenho interesse em ex, aquele canalha, aquele mundiça, não quero nem saber dessa peste. Se você está nessa energia, então a informação sobre ex não é para você. A informação sobre ex é para quem queira ainda reatar, porque aí você tem ponto de conexão, você tem energia que ainda flui e eu estou canalizando aqui essa energia que é a energia do interesse a quem tem interesse. Ok? Se você tem carta dos pássaros, dá para ver, só que a carta dos pássaros ela é uma carta meio fluida demais, entendeu? No sentido de que assim, as coisas estão no ar porque os pássaros estão no ar e essa coisa de estar no ar é no sentido de que dá para você pegar, mas você tem que ter uma certa artimanha que é a artimanha da comunicação, saber se comunicar bem com essa pessoa. Não necessariamente ir até a pessoa e se comunicar, porque aqui na grande maioria dos casos, você ter uma boa comunicação indireta já vai resolver a situação. O que é isso? Aí, mande indiretas na rede social, aí eu perdoei o passado, eu me libertei do passado, vou me focar no que há de bom porque defeito todos temos, sabe? Mandar indiretas assim para que a pessoa perceba que você perdoou ela ou que você aceitou o que aconteceu no passado, que você virou a página, bola para frente, vamos tocar o barco, tocar essa canoa que ainda tem muito mais do que acontecer, a página virou, trocou de situação, então tem toda essa situação aqui com você que você tem que deixar isso evidenciado. Evidenciando isso, com absoluta certeza essa pessoa vai tentar uma aproximação com você e vou dizer que dá para você conquistar um uma união interessante. Diz assim que se você souber levar até o final do meio do ano, ou seja, até o final de agosto, se bem que do jeito que está aqui, pera lá, nossa, do jeito que está aqui, antes disso, no começo do ano mesmo, já consegue firmar até uma relação com essa pessoa. Porque às vezes tem pessoas que voltam, mas voltam e fica naquela coisa indefinida, né? Ai, está ficando, parece que está mais, está mais parecendo um namorico do que um relacionamento realmente, mas você não, você dá para solidificar algo logo no começo do ano e a tal ponto de fortalecer, fortalecer, fortalecer e sentir que a coisa vai cada vez mais a teu favor. Só que você tem que ter essa abertura e você tem que ter dois cuidados, abertura na sua comunicação, primeiro cuidado, e segundo cuidado, entender que no começo as coisas são fluídas, no começo do começo mesmo, assim, bem no início, porque logo no começo do ano você vai conseguir virar a página no sentido de desenvolver coisas muito fortes, é porque ainda tem coisas muito fortes que vocês não viveram, entendeu? Mas você tem que trazer essa energia para você, que é a energia da comunicação, não estar uma pessoa muito fechada, porque é o que eu falei, primeiro tem que estabelecer a comunicação, é o que eu falei, os pássaros eles estão no ar, então tem algo no ar que dá para você trazer a teu favor, mas com a comunicação, fazendo isso, toda essa vida de cinema vai se desenvolver, porque também, com respeito a ESA, a sua vida está uma vida de cinema, no sentido de que tem maravilhas para a sua vida, maravilhas que vão acontecer caso você siga as orientações que eu estou passando para você, para você efetivar isso na sua vida, para você concretizar isso com louvor, fechar com chave de ouro, seu ano vai ser incrível, nossa, que ano, que ano fantástico, que ano, é bênção atrás de bênção em muitas coisas da sua vida, estou feliz por nós, porque também diz respeito a minha vida, mas vamos lá, ó, triângulo amoroso, triângulo amoroso, falei da sua situação em casal, ou seja, da sua situação com a pessoa amada quando falei da parte de casais, a questão agora para você é a terceira pessoa lá, eu só quero finalizar uma coisa para você que é casal ou você que é solteiro, eu não dividi tanto, ah, começo do ano, meio do ano, final do ano, porque a energia está muito boa para o ano inteiro, para o ano inteiro, não tem nem o que dividir, aqui se há uma continuidade muito intensa, aqui fala de um amor envolvente, no começo do ano recebimento de presentes, no meio do ano haverá uma energia, se tem que meio do ano, meio do ano, entre aspas, porque no finalzinho do começo do ano já dá para viver um amor arrebatador que vai tomar seu coração e coisas assim, que depois você vai conseguir estabilizar esse amor, porque primeiro vem a paixão, depois estabiliza construindo as coisas com a pessoa amada, então tudo isso vai ser muito fluido, sabe aquele ano que você olha e fala nossa, como as coisas estão indo de um jeito que eu nem estou sentindo demora, parece que vem uma coisa atrás da outra, as coisas se organizam com muita naturalidade, sabe quando você, por exemplo, está assistindo um filme que ele é tão gostoso que você não vê o tempo passar, é por isso que eu não estou marcando na sua previsão tão forte as datas, porque é como se fosse uma coisa atrás da outra que você não vai ver o tempo passar com muita força, mas de modo geral logo no começo do ano isso já começa, já se inicia, essa época de grandes bênçãos já vão, já vai acontecer, já vai se iniciar aí para você logo no início do ano, entendeu? Da metade do ano para frente é mais uma energia de estabilizar, o começo do ano é aquele boom, o boom da novidade, o boom da intensidade, depois no decorrer do ano, da metade do ano para frente, você vai estabilizar mais as conquistas e as coisas que você vivenciou no começo do ano, estabilizar no sentido de manter, não que vai ser 100% igual ao começo do ano, mas manter no sentido de construir algo com essa pessoa e de então desenvolver cada vez mais a sua vida amorosa, isso para você solteiro, isso para você que tem alguém, vamos lá, triângulo amoroso, o que se refere à terceira parte, como está? olha, as coisas não estão mais do outro lado, não, embora a situação esteja muito mais a seu favor, essa pessoa está muito puxada para o seu lado do que para o lado da outra pessoa, diga-se de passagem, tá? Tenha essa energia aqui para você, agora, se você me disser, as coisas do lado de lá vão ser ruins, mais do meio do ano para frente, você tem a chance, conforme eu falei, de estabilizar as coisas, você vai ter a chance de trazer essa pessoa muito para o teu lado, em certos casos poderá até haver a separação do lado de lá, uma desconexão do lado de lá bem forte, entendeu? E isso vem para você, quando eu falo de separação, eu não estou falando que você é amante e a outra pessoa é oficial, eu não estou definindo quem é amante e quem é oficial, isso daí é da sua alçada, aí vai variar de pessoa para pessoa, mas separação no sentido, ah, eu sou a oficial, a outra lá é que é amante, quando eu falo separação, é a separação de vínculos, de sentimentos, de conexão, não necessariamente é uma separação de cartório, entendeu? Tudo depende do seu contexto, se você é oficial, se você é amante, porque aqui eu não estou classificando isso, tem pessoas de virgem que vão ser oficiais, pessoas de virgem que vão ser amantes, eu estou falando para todos os casos e você aqui vai contextualizar de acordo com a sua situação, mas tem essa energia, tem essa energia, energia fantástica, maravilhosa, não tem nem para falar de ruim, o que eu tinha que falar de ruim, eu falei lá no comecinho do comecinho, porque chegou uma hora que é chuva de bênção, coisa boa, coisa boa, traje coisa boa, parece que eu estou contando um conto de fadas, ok? viveram felizes para sempre, pelo menos no ano de 2024, Deus te abençoe e agora está na hora do diato ir embora, ano maravilhoso para nós, vamos curtir e aproveitar, bençãos alma querida, ou alma bendita, daaaaaaaaaa